A atração principal, que eu tinha prometido divulgar hoje, tinha dito que seria uma grande cantora brasileira, e a cantora é a Cláudia Leite, que virá junto com toda a sua banda para fazer a virada no Réveillon da Paulista 2017-2018. Teremos também, entre outras atrações, o cantor latino e o samba, além de DJs que estarão se apresentando na Avenida Paulista. Obtivemos o apoio da Caixa Econômica Federal e da Sabesp, sempre utilizando a Lei de Incentivo à Cultura, o Ministério da Cultura, a Lei Rouanet. Legenda Adriana Zanotto